Ah, 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 ah Esse mamando é DJ Max, atura ou surta? Aê, só brava, só lançamento, só novidade Oi, aprendi, caralho, mas então prende Minha piroca devagarinho, caixota Então prende, devagarinho o caixão Tá aí tão prende, devagarinho o caixão Tá aí tão prende Hoje o Max tocava na social do DG, tá ligado Pai? Aliás, foi ali na social de vocês que eu aprendi o que era funk de verdade mesmo Mandela Cê louco por novinha, cê louco por novinha Oi, só panela nova deixa a línguiça quentinha Cê louco por novinha, cê louco por novinha Oi, só panela nova deixa a línguiça quentinha Ela sentou com muita força por cima do pau Ela sentou com muita força por cima do pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 meu pau Esse meu mano é o DJ Max, atura ou surta? Aê, só brava, só lançamento, só novidade Oi, aprende, caralho Mas então prende minha piroca devagarinho o caixão Tá aí tão prende Devagarinho o caixão tá aí tão prende Devagarinho o caixão tá aí tão prende Hoje o Max tocava na social do DG, tá ligado Pai? Aliás, foi ali na social de vocês que eu aprendi o que era funk de verdade mesmo Mandela Cê louco por novinha, cê louco por novinha Oi, só panela nova deixa a línguiça quentinha Cê louco por novinha, cê louco por novinha Oi, só panela nova deixa a línguiça quentinha Ela sentou com muita força por cima do pau Ela sentou com muita força por cima do pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 meu pau